Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, hoje parte 2 do motor cortado ao meio Motor que vai ter um curso, não vai ser um curso bem cursado, mas vai ter um curso legal Mas hoje eu vou dar uma explicação, porque de estar passando a carcaça, não é nem tanto Por causa do curso, se liga nesse vídeo, roda a vinheta Estamos aqui com o projeto, certo? Carcaça ficou pronta, agora é fazer as tampas As tampas já estão aqui, e você vai ver que tampa louca que a gente vai fazer, mano Aqui já está o cilindro, tá? Aqui é o cilindro Então o primeiro motor que a gente vai fazer, rapaziada, é o 190 Piratão Que é a moto que todo mundo quer pegar ela, certo? Então esse motor que é o motor reserva, assim que a gente perder com aquele outro motor A gente vai buscar o nosso adversário, o ganhador que ganha de nós com esse motor aqui, certo? Então eu vou estar explicando agora para vocês o porquê de cortar a carcaça O tanto de curso que eu vou usar aqui, rapaziada, eu consigo usar na carcaça sem afastamento, tá? Só fazendo a parte de câmbio, né? No caso aqui, ó O câmbio aqui já está feito, ó Se o câmbio tornei, deixa eu ligar o flash 6 aqui certinho, ó Olha aqui Então esse câmbio está pronto e vai ter que usar ele assim Mas por que eu não fiz com biela pino 22 aqui embaixo, né? Que é no caso biela de RD, biela de DT 200 Eu não quis fazer, rapaziada, por causa de ficar um motor fraco E também porque esses motores aqui A gente está tirando tudo que dá nesse motor A gente está usando uma quantidade legal de nitrometano E os pega hoje, hoje, um dia, são pega longos, né? Pega de 5, 6 km No caso do último bololo aí de 70, que a gente foi campeão A gente correu 6 km de cabo enrolado Então eu acho muito arriscado, muito perigoso Uma biela fina aqui embaixo Então eu não estou botando fé nessas bielas E por isso que eu estou fazendo afastamento de carcaça Para usar biela pino 28 aqui, ó No caso desse pino aqui é um pino 28, certo? Então eu estou optando aí para usar uma biela pino 28 Porque eu acho que vai ter mais segurança Chegou o Cauê aqui agora E aí? Estou explicando para a galera aqui o porquê A gente está usando uma biela grande Afastando essas carcaças Só porque eu não estou muito botando fé Não estou tranquilo com aquela biela de dois tempos De dois tempos é perigosa É, então como os pega estão sendo de 6, 5 km É 5, 6 km de cabo enrolado Então aquelas bielas eu não estou botando fé Então a gente afastou a carcaça Vai usar um curso que daria para usar naquela biela sem afastar Mas a gente vai fazer com a biela Vai para a mão, cara fala Mas você está usando uma bielinha Uma bielinha palarela Mas é a palarela que aguenta É essa que aguenta o pau Mas a biela aqui, rapaziada, não quebra Geralmente o que vai dar B.O. é aqui embaixo, tá? Então nesse caso aqui É tudo teste, né? Olha aqui a carcaça como que ficou Já soldou Acabou de soldar agora essa carcaça aí, né? Acabou de soldar agora, está meio quente, hein? Meio quente, rapaz Então soldou tudo, ó Já está tudo afastadinho bonitinho Depois a gente vai jatear também a carcaça Fazer tudo jateado a carcaça Vai ficar filé do boi Você mostrou essa daqui, pessoal? Essa daqui, rapaziada É a carcaça do 70 e tal Essa daqui já estava afastadona já Já está jateada já Não vou passar a medida que foi Mas é grande Essa daqui tem mais afastamento Porque essa do 70 milímetros Vai usar mais curso Do que a do 190 O 190 não vai usar tanto curso Igual o 70 milímetros, tá? Olha, ela vai ver por aqui, ó Olha, rapaziada As duas carcaças Você quer comparar por aqui? Olha aqui, ó Aqui, olha Olha isso aqui E aí, ô, ô, Cauê Mudando de assunto por agora Agora é um assunto polêmico Que está acontecendo Estão falando que a gente Está copiando esse projeto aqui Que a gente não foi o único que fez E já tem um projeto desse no Brasil O que você tem para falar? Está na onde esse projeto? Então Está divulgado na onde? É isso aí que eu falei Rapaziada Esse projeto aqui não tem divulgação dentro do Brasil Não tem vídeos fazendo Igual eu falei que ia fazer um passo a passo Já sabia que tinha um projeto desse Que é do nosso amigo aí Menino de rua Ele é lá do... É lá de Roraima Roraima, mano Eu só sei que é do outro lado do Brasil Mas ele fez um projeto desse daqui Afastando as carcaças também Só que é projeto dele Esse aqui é nosso Ele fez um A gente que no caso está fazendo dois E dois Um diferente do outro Isso E eu não sei Por que ele afastou a carcaça Se ele está usando o mesmo sistema que nós Usando uma biela de 150 Ou se ele está pondo muito mais curto que nós Então não sei o que ele fez Se eu não me engano Pelo que eu ouvi falar Ele fez para poder competir nas arrancadas lá E o pessoal meio que boicotou ele Não deixou ele correr E esse motor dele está lá parado lá É isso aí O que acontece? Bastante gente começou a comentar lá no Instagram e tal Nos vídeos que a gente postou Falando que a gente tinha copiado esse projeto Porque esse projeto era exclusivo dele No vídeo anterior que a gente postou A gente falou que a gente ia Que esse era o primeiro vídeo Que ia ser mostrado Que ia ser mostrado Então tipo assim Se tem outro escondido Aí a gente não sabe Não, peraí Beleza, beleza Eu sabia que tinha Eu sabia que tinha esse projeto dele Sim Mas quando eu comecei Nem você não sabia o que ia fazer Não, mas beleza Como que você vai copiar um projeto Que o cara não tem o vídeo Tipo assim Se ele tivesse um vídeo fazendo passo a passo Aí poderia tipo assim A gente pegar e fazer Seria uma copa E a gente ia fazer Rapaz Eu vi o motor do fulano Eu vou fazer o igual Mas como não tinha o motor Não tinha nem como eu falar Como que eu vou anunciar o motor Que eu não tenho vídeo dele E só quem sabe Quem está no mundo da preparação A galera Cliente E seguidores Não sabem que o cara tem um motor desse Então resumindo Então resumindo Esse daqui continua sendo o primeiro motor A sendo mostrado no YouTube E vídeo meio que passo a passo Então agora tem os vídeos Quem quiser fazer É só tentar É fácil, não é fácil? É facinho Não, é facinho É só ter uma máquina de solda É facinho É só ter uma máquina de solda Uma lixadeira Corta, mas o motor ainda se arruma aqui Fala que é fácil É fácil, é fácil É fácil, rapaziada É só pegar e fazer, entendeu? Então os que saírem daqui Pra frente agora Foram cópia do nosso? Vai ser, né? Se eu fizer um cabeçote Com válvula 45 Eu estou copiando de alguém Que já tem rodando? Não dá pra entender, né? A preparação é Tipo assim, é muito vasta Eu conheço um cara Que está tentando fazer isso aqui Faz dois anos já Até hoje nunca rodou Tipo assim Mas todo mundo sabe E nós fez aqui rapidinho E não é porque eu fiz aqui Que eu copiei dele Nada a ver Pra copiar A gente teria que ter uma carcaça aqui E mesmo assim não seria cópia É Cada um Cada um vai fazer o seu É isso aí Eu não sei em que medida de engrenagem Que ele está usando Não sei quanto que ele afastou Rapaziada Aqui é o nosso projeto Que é o projeto da Autogiro Lá é o projeto dele A gente não sabe O que que ele está usando de curso O que que ele fez Pra pôr engrenagem Como que ele fez Mas aqui o nosso está sendo assim Esse motor 70mm Vai usar essa engrenagem aqui Certo? Já está pronta E essa é outra engrenagem Essa aqui não é a original Já é o casal dessa aqui, tá? Cadê a original? Aqui ó Esse aqui é a original Vou mostrar pra vocês verem Que tem diferença de tamanho Olha aqui Ó Ó o tamanzão Tá vendo já a diferença? E no 150 aqui No 190 Vai usar Essa aqui Essa campana aqui Que é uma campana de outra moto Tá vendo? Essa campana E vai usar A engrenagem original Certo? A moto vai ficar curta Eu vou ter que mexer na relação Mas aqui ainda tudo é teste Se não ficar bom Nós mandamos fazer um casal de engrenagem E tá tudo resolvido Certo? Então explica pra galera O que que você vai fazer aqui agora? Agora eu quero fazer o afastamento dessa tampa aqui Porém eu não quero perder o nome Honda aqui Eu quero manter esse motor o mais original possível Então eu fiz um corte aqui pra mim saber Assim depois da letra A aqui ó Na onde que ia sair Porque eu preciso que faça A lubrificação sai pra um lado E a lava cada embreagem pro outro Entendi E eu também não podia sair fora aqui dos parafusos Então eu não podia descer reto aqui Senão esse parafuso já ia dar errado aqui ó Entendi E tem que fazer bater aqui o pininho na embreagem E fazer bater aqui na centrífona aqui Então aqui vai ser dois ângulos É um ângulo pra poder desviar da letra A aqui Um ângulo pra poder afastar desse parafuso aqui E o terceiro ângulo pra poder afastar desse parafuso aqui Fácil, Galvez, né? Fácil Fácil, é Amanhã vai ter dez motores no Brasil É fácil, senão ele tá copiando, né? É, ué Mas tá copiando, mas tá com o manual, o kit de cópia Mas tá com o Xerox aqui Não desmerecendo o cara que fez Porque ele pra mim não falou nada Mas um monte de gente falando lá que não é copiou ele Que não sei o que, que isso aqui é projeto dele Tipo assim, não é projeto dele Ele foi o preparador Isso tem que tirar o chapéu Porque pra um cara fazer um negócio desse aqui E rodar, tipo assim Eu, tipo assim, eu tiro o chapéu com o cara desse Primeiramente, parabéns pro menino de rua Porque ele foi o primeiro a fazer E mano, isso não é fazer funcionar também Claro Então eu falo pra vocês Só existe dois caras no Brasil Você não vai nem saber que isso aqui não vai conseguir funcionar? É isso aí E é difícil, não é simples É um negócio bem diferenciado É Agora, desmereceu o nosso trampo Porque um outro cara já fez Então assim Já não tem nada a ver com isso com a outra, né? Não tem nada a ver com isso com a outra Isso aí, tipo assim, ficar comentando lá nas nossas mídias sociais Falando que é Falando que isso aqui é projeto dele Então o dinheiro que nós investimos pra poder tirar o conteúdo não vale de nada É Cada coisa, né? Mas beleza Vamos fazer o nosso aqui Então é só pra tirar essa dúvida e esclarecer aí E mais uma vez Parabéns pro menino de rua que fez esse projeto aqui Infelizmente não tem vídeo, né? Então a galera também não sabe desse projeto dele Mas ficou sabendo agora Beleza? Vamos pro nosso projeto Aí, rapaziada Então ele vai começar a cortar a cartaça Vai Mara Aí, rapaziada Já abriu Uma das carcaças não, né? A tampa lateral Uma das tampas laterais Então você vai fazer uma primeiro e depois você vai fazer a outra? Melhor que ficar cortando uma, cortando a outra É Faz uma, já finaliza e já faz a outra Agora ela tá tudo pintado Acho que eu vou subir no jato ali Super blaster como é que tem ali E eu vou dar uma jateada dela Ah, só no cantinho ali, né? Vou fazer até inteiro Só pra poder soldar ela só É, né? Aí, rapaziada Cortou Certo ali como ficou Motorzão vai ficar top, Sam Aí, ó Olha o tanto que tá afastado o trem, ó Já dormiu aqui Ô, Cauê E só de bater furação com furação aqui dos dois lados Já vai bater os centros? Já, os centros, já Então, ó Tão falando que é fácil, rapaziada Amanhã vai ter 10 motores desse Você não tá acreditando? É facinho É facinho Difícil é isso aqui, ó Tá doido Ó Tá vendo aqui, ó Vou colocar aqui Vou enquadrar aqui, ó Tá enquadradinho, ó Certo Então esse daqui é o tanto que eu tenho que preencher Certo Aqui é fácil Agora é esse aqui Ó, vou deixar enquadradinho aqui É, aquele é o do 190 E esse é o do 70 Olha vocês a diferença agora, rapaziada Olha isso Olha o tanto Não, mas ó aqui, ó Hã? A lubrificação proante que vai passar aqui Ó Ah, então vai ter que encher a carcaça É Então, ou seja Esse 70 aqui Esse aqui qualquer um faz Esse aqui qualquer um faz Esse aqui é mais fácil ainda Esse é só encher aqui, ó E fazer o rasguinho Então esse daqui é fácil também Agora faz dura hipótese Não, mas aí qualquer um faz Qualquer um aí O cara começou a mexer com preparação Onde ele faz Faz Qualquer um Faz Agora então eu quero ver Esse daqui Esse daqui então Rapaz Tá Isso aqui uns 10 dias Não é muito esse motor Tá funcionando, hein Uns 10 dias esse motor Não funcionando O cilindrão está de no jeito Só esperando Ó Esse daqui, ó Nossa, isso aqui é do... Esse aqui é mais simplesinho Esse aqui eu não vou afastar Não vou cortar a tampa Vou usar a tampa original Ah, a tampa original Só vai preencher ali É Ah, então esse é mais fácil, rapaziada Esse daqui só vai preencher Que você está saindo esse tantinho Aqui para fora, né Isso daqui eu vou mostrar rapidão Já como que faz Isso daqui Ah, então beleza Então, e esse daqui? Esse daqui já vou fazer agora Também Vou deixar para o rapaz jatear ali E isso daqui já vou fazer Já vou mostrar já como é que faz Então, marcha então Rapaziada, então o Cauê já jateou Tirou as impurezas aqui Que tem da... Do jato E das tintas que tinha aqui E agora está tudo pronto Descontaminado Para poder começar O sordamento Olha aí O tamanho Trincou, é? Trincou, foi? Rascou Rascou, foi? Tá, minha filha Vai começar a brincadeira Sorda finalizada já A rápida e pra... Que fácil Eu estou falando para vocês que é fácil Olha de onde eu comecei aqui O bicho está bom na sorda Quase pegando na outra Olha aí rapaziada Finalizou aí Olha Quase que zerou Top last Então Um lado já afastado Depois aqui é só fazer acabimento E agora o Cauê vai mostrar como que vai fazer O outro lado aqui Você vai encher aqui na carcaça Ou vai encher na tampa? Não, na tampa eu vou usar a original A tampa então que você nem vai mexer A tampa vai ser originalzinho Fazer a tampa aqui, ó Tá vendo? O Cauê não vai mexer na tampa, tá? O Cauê vai usar a original Você tem que encher na tampa aqui Não, não Não, mas depois tem que ficar fazendo junto Dava pra cortar ela e tal Mas é mais fácil fazer tudo aqui O Cauê vai mostrar aqui agora como que vai fazer Aí, ó Agora que eu vou aqui Aí O que eu vou fazer primeiro aqui? Eu vou estourar esse daqui, ó Vou cortar aqui, ó Cortar tudo esses aqui Aqui Pra mim conseguir encher de solda, entendeu? Aí eu vou colocar Esse guia aqui Esses dois Esses três parafusos aqui E ele vai mostrar pra mim Não acho que eu tenho que fazer a furação nova Essa parte aqui, ó Eu vou encher tudinho aqui, ó Vou encher tudo Vou só torar eles ali Acabou de fazer aquele preenchimento de solda aqui E olha aqui E olha aqui A tampinha vai ficar original Não vai mexer na tampa Mostra aí, Cauê Aí a tampa original Aqui o cordão que o Cauê fez, ó Então, Cauê vai planar isso aqui agora E depois vai fazer Refazer as furação, né, Cauê? Explica aí Como que você vai fazer as furação? Como esses aqui estão original ainda E essa parte da frente da carcaça Que a gente afastou A gente tem que seguir elas E a gente já tem essas quatro furação aqui Vou só colocar o guia ali Fazer bater essas outras furação As próximas O que eu vou fazer? Eu vou pegar a broca E vou descer ela aqui, ó Descendo aqui E ele faz as novas furação E é isso aí, rapaz E a junta também A junta original também É, a junta não vai precisar, né A junta vedando aqui Mas depois também a gente pega um papel de junta E recorta Não, aqui vai ser junta original A tampa original Então é isso aí, então, rapaziada E esse aqui em cima tem que ser só na cola Mas dá pra fazer a junta Não, mas nós faz a junta Faz, é, nós faz a junta Mas isso não tem necessidade não Porque nós põe aqui a tampa Recorta E faz a junta Mota que a junta bonitinha Então é isso aí, rapaziada Ó, o motor aqui pronta A tampa lateral aqui pronta Carcaça pronta Aqui também pronto, né Aqui só vai desbastar Fazer a furação É, aqui também vai desbastar Vai pintar as duas carcaças Então, próximo vídeo Já é fazendo a pré-montagem do motor, né, mano Vai ficar massa demais, vai lá Top, né E também o sirene tá pronto Eu não fiz encamizamento ainda, rapaziada Porque eu preciso fazer uma pré-montagem Ver a altura certinha Pra ver a camisa exata que vai usar Eu vejo esse sirene aqui Eu fico orgulhoso É mesmo, Camilo? Ah, é porque os caras, tipo assim Os pica mesmo Os caras que eu acompanho Os caras que eu admiro Já de mil anos atrás Quando eles emendam Eu vi eles emendando uns Eles pegam assim Torneia um, torneia o outro Deixa ele encontrar a aleta E prensa os dois juntos Esse aqui eu consegui soldar A solda A aleta Soldei todinha Para não ter encamizamento nenhum Tipo assim Não que o deles vaze É isso aí Olha Tudo soldado, rapaziada Tudo top Então é isso aí Projeto já quase no final E é isso que a gente gosta Iniciar um projeto Terminar um projeto Vocês nunca estão cobrando Então logo logo Tá rodando esse 190 Piratão O pessoal está falando bastante Do 522 Está mesmo E abandonou Vamos ali Vamos ali Vamos ali Que rapaziada Chegou a biela Chegou a biela que faltava Não vai usar mais a biela de alumínio A biela de alumínio Não deu bom A gente não está com coragem De montar ela Coragem de estragar É isso aí, rapaziada Então vamos A biela que chegou Já estava aqui já Só que essa biela aqui Nós temos que comprar Uma ousada original É Uma ousada original E a única que existia No Brasil É, não estava foda De achar biela de Não achava nem Isso aqui é uma biela de XL 250R Original Tá rapaziada Isso aqui é uma biela original Então vocês estão em ideia O bagulho vai aguentar o tranco Então O corre vai colocar essa biela Aqui nesse virabrequim É um virabrequim de CRF E as carcaças Já está quase prontas também As carcaças estão prontas A única coisa Tem que fazer só a tampa Só agora Mas ela está quase pronta Ela também Então é isso, rapaziada Esse foi o vídeo E O 70 aqui também O motor secundário O motor que vai substituir esse Só que a gente só vai trocar o motor Quando esse perder, né Já está pronto Já está quase pronto Aquele motor já Que está com as carcaças Soldado Tá rapaziada Então Vamos colocar as rodas novas Próximo vídeo Eu vou mostrar para vocês Essa moto já montada Com as rodas novas E é isso aí Mais um Mais um casal Mas quem está achando Vai dar de brincadeira Já tem mais um casal pronto Só falta a carcaça Meu Deus do céu A carcaça tem umas aqui Eita doido Então é isso, rapaziada Até o próximo vídeo E Tchau 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 Tchau